Música Shalom por do avivamento Que bom que esse vídeo chegou até você Quero deixar uma palavra a Mateus 28, verso 19 Que diz assim Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Essa é uma chamada de Deus para a Igreja do Senhor Ir e fazer discípulos Não é uma opção, uma escolha, mas uma decisão Fazer discípulos E esse é um desafio Porque quando falamos somente a uma multidão Ou fazemos um evento Ou termos uma Igreja de eventos Nós estamos falando a um público rotativo Mas quando falamos de fazer discípulos Estamos falando de algo que exigirá de mim E de todos os outros cristãos Um tempo, uma dedicação, uma determinação Uma insistência maior E eu quero dizer para você O discipulado faz uma grande diferença Na vida da pessoa Hoje eu sou fruto de discipulado Muitos que estão sendo discipulados Que primeiramente são discípulos de Jesus E ter alguém que está ali orando Acompanhando, ensinando, ministrando Facilitando a vida do novo convertido Ou daquele que já tem uma caminhada Tem sido uma grande diferença Por isso eu quero declarar Que se você puder Você possa fazer discípulos Você possa ir Você possa ensinar E por que não batizar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo O êxito para uma caminhada cristã Lembra essa palavra? É o discipulado Ser discípulo e fazer discípulo Essa é a chave de avivamento De crescimento E de grande bênção na vida do cristão Que Deus te abençoe Que você seja um discípulo Uma discípula Em nome de Jesus E faça discípulos Shalom, shalom Gostou desse vídeo? Então clique em gostei Compartilhe no Facebook Twitter, Google Plus Ajude a palavra de Deus Chegar mais longe Inscreva-se no canal da NEP12 no Youtube E receba em primeira mão Nossos novos vídeos Que Deus abençoe sua vida E receba em uma caminhada cristã